De pai para filho, junto de cada contato, cada cuidado, cada brincadeira, cada momento junto, qual legado um pai pode deixar para seu filho? Ensinamentos, valores e amor incondicional. A família Cromos também gosta da expressão de filho para pai. Gostamos porque acreditamos que de filho para pai passa-se a leveza da infância, a licença dos choros e as risadas incontroláveis, dos saltos, das quedas e dos voos com as asas da imaginação. É o encontro do artista com a obra de arte. É quando pai e filho juntos podem mais. Esperamos que neste Dia dos Pais, pais e filhos possam juntos criar muito mais que momentos especiais. Que eles possam criar grandes histórias para se eternizarem na memória. Feliz Dia dos Pais para todos os papais, de sangue ou de coração. O Cromos deseja a todos momentos repletos de experiências e vivências inesquecíveis em família. Um beijo para vocês e um bom final de semana.